Na altura em que eu estou a fazer este vídeo, já toda a gente sabe o que é que está a acontecer com o Twitter. O Twitter é uma rede social que saltou muito para fora daquilo que era a esfera da internet porque é utilizada por uma grande parte das grandes figuras influenciadoras da sociedade atual, nomeadamente também por governantes e, por conseguinte, é uma plataforma que tem um impacto muito substancial na forma como a nossa organização e a nossa forma de comunicar funciona atualmente no mundo global. Ora, toda a gente sabe que o Twitter foi recentemente adquirido pelo Elon Musk. O Elon Musk gastou a módica quantia de 44 bilhões de dólares, uma quantidade de zeros que eu próprio não consigo especificar e ele, inclusive, brincou com a circunstância entrando dentro do Twitter com um elevatório, como lhe queriam chamar, o Let That Sink In, que tem ali um duplo significado, portanto era um desejo do Elon Musk já há algum tempo fazer alguma espécie de malavagem e fazer uma transformação no Twitter, porque ele sempre considerou que o Twitter era uma plataforma que não estava a dar liberdade de expressão suficiente a todas as partes. Ele sempre considerou que o Twitter era uma plataforma com uma forte moderação, mais moderada à esquerda e muito menos permissiva à direita, isto é, contas como o caso da mais famosa do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, foram censuradas e, portanto, foram pura e simplesmente bloqueadas e ele acha e continua a achar que, de facto, tem que existir uma rede social com liberdade de expressão. Ele finalmente fez um tweet dizendo que the bird is free, isto é, o pássaro foi libertado no sentido de estar a dizer que, finalmente, o pássaro irá ter alguma capacidade de dar liberdade de expressão a qualquer pessoa que se queira expressar, independentemente da sua ideologia, da sua ideologia política, ideologia religiosa, etc. A questão é que, de facto, muitas coisas aconteceram nas semanas posteriores à aquisição e, aparentemente, muitas coisas aconteceram de forma mais ou menos precipitada, isto é, o Elon Musk decidiu logo, nos primeiros dias, remover do topo da área de gestão do Twitter as principais cabeças, por aí eu não vejo qualquer espécie de problema, ele decide remover do interior do Twitter as equipas de moderação, os chefes, essencialmente, os executivos. Depois começa a entrar na esfera que a mim me parece um bocadinho mais relativa porque ele não terá tido muito tempo, na minha opinião, para ter algum critério no sentido de fazer um despedimento de praticamente 50% do corpo de funcionários do Twitter, sensivelmente 7.500 na sua versão original, mas que foram despedidos sensivelmente metade, e aconteceu, inclusive, depois de uma circunstância que é pública e que nunca foi desmentida pelo próprio, foi o facto de ele ter enviado uma mensagem aos restantes funcionários do Twitter que ficaram sem terem sido enviados embora, no sentido de lhes dizer que só aceitaria que eles ficassem se eles estivessem disponíveis para trabalhar horas intensivas e terem um esforço adicional. E, em consequência disso, há, de facto, informações, e que para quem segue, como eu, muitos canais do YouTube de antigos programadores do Twitter, há informações que, de facto, houve muitos deles que, não tendo sido despedidos, optaram por sair da plataforma. Esta fotografia é de um vídeo em que alguns funcionários do Twitter cronometraram ali os momentos finais antes da sua saída do Twitter. E aquilo que eu vos queria aqui deixar são basicamente três perguntas. É possível ter uma rede social com liberdade de expressão? E aqui a liberdade de expressão é neste sentido. Qualquer pessoa poder emitir a sua opinião sem ser censurada. Seja ela de esquerda, de centro, de direita, religiosa católica, religiosa árabe, hindu, LGBT, heterossexual, transgénero, etc. A pergunta é num sentido mais social. Agora, num sentido mais técnico. Uma vez que é conhecido que estas redes sociais têm um volume de informação que entra à escala dos milhões de mensagens diárias, é impossível que um ser humano possa estar ali, ou uma equipa de seres humanos possam estar ali a analisar cada um dos textos. Então a questão é de caráter mais técnico. Será possível criar algoritmos de inteligência artificial capazes de serem mais eficientes no controle destes tweets ou destas mensagens? E será que o Twitter, na vossa opinião, vai conseguir sobreviver a esta tempestade? Eu quero deixar aí a secção dos comentários para que vocês possam expressar a vossa opinião. Eu não sou atualmente um utilizador do Twitter, nunca fui. Já vi que há pessoas que estão, de facto, com imensas expectativas sobre aquilo que vai acontecer com o Twitter. E que estão muito esperançadas que o Twitter se transforme numa plataforma de discurso livre. Obviamente que eu sou absolutamente partidário disso. Tenho sensíveis reservas relativamente à possibilidade disso tecnicamente ser possível fazer-se. E podermos, eventualmente, inclusive estarmos no início do fim do Twitter. Ou, eventualmente, estarmos a ver o renascimento de um Twitter que, em vez de ser pró-esquerda, passar a ser pró-direita, por exemplo. Pode também acontecer. No momento em que eu estou a fazer este vídeo, não temos certezas rigorosamente de nada, a não ser da pseudo-intenção ou da possível intenção, porque nós também não podemos comprovar que é exatamente isso que está na mente dele, mas que, segundo ele, Elon Musk quer transformar o Twitter numa plataforma de livre expressão. Eu quero que vocês deixem ficar a vossa opinião. Qual é a vossa sensibilidade sobre esta matéria, mesmo que ela não seja de carácter técnico? Há ali uma pergunta técnica que eu também gostava que vocês vissem e procurassem refletir. Será que é possível um algoritmo de inteligência artificial perceber, nas nossas palavras, que nós estamos, por exemplo, a utilizar um discurso de ódio, ou que estamos a promover violência, etc? Bom, quero saber qual é a vossa opinião e, de uma forma geral, qual é a vossa opinião sobre esta situação do Twitter.